Hoje não rolou tanque porque infelizmente choveu Mas teve uma brincadeirinha pra vocês aí do Youtube Poder assistir, rolou uma social De leve e rolou, tem? Se chamou, Gaspar até filmou E vai dar uma mídia, tá ligado meu parceiro Que aqui a gente brilha quando pega Pra fazer uma sessão Vou rolar para o Jefinho que tá com like na mão Então rola pro Jefinho que apareça aqui do fundo Represento toda rapa, represento o vagabundo Me apresento nessa porra Eu sou o MC Jefinho que é primo do Aldi Que é irmão de Jedi que chega igual samurai Nessa rima nunca cai Então parceiro vai ser de pinho que nunca cai Eu vou chegando tranquilo sem brincadeira Eu vou fazendo um freestyle de patrão Aqui sentado na cadeira Nesse modo uma coisa é dessa A gente chega tronco ou não é um freestyle de patrão E a gente atravessa Continuando freestyle Eu chego tronco ou não só pra poteia de maldade Seu vinho já largou Com o microfone Sou sujeito como o Sergivinho é o meu irmão Eu sei que vinho vou chegar Mas não pego do nada Mas tá na levada Fazendo todas novinha dançar Eu vou criticar Olha quando eu vou chegar Eu vou botar no barco Eu vou botar no barco Eu tô com o M3 Caio e bota o gol Pra potex pular já Ptk Me rolo com as gileto bonzão Por isso em você tu faço improvisação Chamei o MC e o JP pra colar O Fixo também tá lá Xafadão É do meu flow que eu vou colar Paracatara catara 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 Mas tá Votos amigos gastando do flow Que faz no Speed Mesmo assim eu já disse que também Vou conduzir o outfit Eu tô gastando a minha onda Aqui no tanque tá no bar Então se macote com o là Que o moleque vai improvisar Pagava a roupa na mesa Então tenha certeza que a vida é muito feia, mas a gente vê beleza. Eu sou doido pra ver a sua cria, intenção muito pura, imagina um bebê recém-naçudo, que fofura! Olha só, imagina no quadro, resolo, nem bolo, só fico como, com os caras e de repente eu desligoro e vejo um cigarro. Very fake, very good, aí, obrigado pelo patrocínio, família Hollywood, já tá aqui na mão. E os moleque vão seguir, o cara já viu, chamando a MC que é na roda que gosta de fazer um free. E eu chamo os MC agora, sem mandar no beat, aqui vou ao lado, vou chamar por fi agora, manda no beat, tá? O canal do Gaspar, o bagulho é bem doido, o culpado, o pesado, o mandado, o canal do improvisado. Acabou o beat, na hora que você entrar fit, entrou com o passeiro, eu sigo agora, sem repeat.